Fim de semana foi de trabalho intenso nas obras do centro. Essa é uma das etapas que devem causar mais impactos, porque a obra chegou no cruzamento com a Avenida Afonso Pena. No sábado de manhã, as equipes já começaram a trabalhar na implantação do sistema de esgoto, justamente para a semana começar com menos transtornos para quem passa por aqui. As anilhas foram fixadas e boa parte do trabalho de escavação foi feito. Nesse período, o serviço será estendido até às 10 horas da noite. Aqui a gente tem que ter muito cuidado com as escavações, porque as nossas escavações são profundas, são escavações que vão aproximar a 4 metros de profundidade, então nós vamos estar sempre abaixo dessas estruturas, então nós vamos ter que ter muito zelo para que não haja interrupção. Por enquanto, apenas o acesso a 14 de julho pela 15 de novembro e a Barão do Rio Branco estavam interditados. A partir dessa semana, as interdições avançam para a Avenida Afonso Pena, mas a intenção é que seja parcial para não interromper completamente o fluxo. Nesse primeiro momento, fica interditado o sentido Aeroporto Shopping. Os motoristas serão orientados por faixa para desviarem nas ruas anteriores. Essa etapa que cruza Afonso Pena deve terminar depois do Carnaval. Afonso Pena é um grande fluxo de trânsito, ela também é utilizada pelas concessionárias como vias principais de distribuição, tanto de gás, de água, esgoto, telecomunicações, fibra ótica, todas as estruturas que fazem a distribuição do centro para as periferias, vamos dizer.